Tornado né? Dois Tornado Aqui rapaz, você bota o que que é né? A tela aqui, você bota Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo Som dos inscritos, eu andei sumindo com som dos inscritos Mas hoje estamos aqui gravando aquele Conteúdo top papai, chama na pressão Se você tava esperando seu vídeo, vai ser Agora, e se você não mandou seu vídeo, mande Pra gente aí, aqui embaixo tem um gmail, manda Pra gente, não se esquece, manda pra gente aí Pra gente postar aqui, comentar daquele jeito Aquela frescuragem toda E sempre dê um gostei Dê um gostei aí e comenta alguma coisa Porque não adianta ser inscrito, senão o YouTube não Recomenda vídeo pra vocês, sempre tem que dar um gostei E comentar, viu? E falando aí sobre o assunto Comentado aí, né? O canal do nosso amigo Isaacson foi hackeado, né? Mas Parece que graças a Deus vai dar tudo certo Vai conseguir recuperar o canal dele Em nome de Jesus, já deu certo A gente tem fé em Deus que vai conseguir E vai voltar com aqueles fogos pesados Que a gente não pode deixar de assistir, né? Deus abençoe nosso amigo Isaacson aí Grande amigo do sol do motivo Vai dar certo, vai dar certo, já deu certo Quem confia em Deus que a gente tá com Deus É vitorioso, né? Então vamos lá Fomos inscritos agora, rapaz Mas antes disso, solta a vinheta, né? Eita porra! E vamos ao primeiro vídeo aqui Nosso amigo Anderson Mandou um vídeo pra gente aí Quatro Pyrin, cara Ou som muito da bichinha Já gostei Tendo Pyrin aqui Vodos aqui da Tarampus, né? Medio 7 Drive Vamos dar uma olhada nesse som aqui Que eu tô curioso Saber como é que toca esse som O papai chama Liguei o microfone Como é que sai o som, né? E ainda botou uma música de pancadão Meu amigo, aí pronto, né? De subúfone Impressão, aí o papai E um pai vindo aí dentro de casa Top, ó Olha o caixa de módulo ali Rapaz, vamos lá fazer Tem outro som aqui, cara Que tanto som isso aqui Tremendo atu da casa aqui Rapaz, o módulo ali da Tarampus ali Piscando ali Gostei, cara Gostei O som do nosso amigo Anderson De dois sons, né? Não sei como é que tá ligado Mas você tem o pai de estar ligado Abraça o nosso amigo Anderson O papai Chama aí, tem som, viu? E agora vamos dar uma olhada aqui Mandou um vídeo pequeno, né? Show, papai Show, show E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Alisson, né? De Castro Alisson de Castro Olha só, cara É SB Ou som da bexiga, viu? Cinco mil no módulo aqui 5 mil no módulo aqui Gostei, viu? Diferencial Não é possível que meu... Pois é, aqui não vai passar o som, rapaz Rapaz O diacho do play aqui Não aguenta a resolução do vídeo Rapaz, mas é muita fuleira Olha o som do homem aí, rapaz Mas vamos fazer assim Vocês estão vendo a capa do som, né? Vamos ver tocando aqui o som dele, né? Vou voltar aqui Top, né? Tá, eu sou nosso amigo Que pena que meu play aqui E é porque o computador é bom Vai, não aguenta não Essa bexiga aqui Pai, que som massa Eu gostei desse 3D Eu gostei do modo Gostei de tudo aqui Vou tá no assaveiro, né? Um solito aqui É, rapaz Chama na pressa E agora vamos dar uma olhada aqui Eu sou nosso amigo Arthur Saraiva Arthur Saraiva Abração aí Num celta, né? Bonito o som, viu, cara? Grande, viu? Para aqui Porque dá direitos ao Torai, né? Se não Dá pra ver aqui Que o médio é tarampo Ou tarampo O médio é tarampo, né? Tem médio é tarampo Também Tudo aqui é triton, né? Bonito, viu, cara? Tritonzão aqui topado Presta, eu tô parando aqui Que dá direitos ao Torai, né? Presta, papai Chama o Arthur, viu? Sou bonito, viu? E agora vamos dar uma olhada aqui no som É... Lazinho, né? Sold Lazinho, sold Equipe Lazinho, sold Bahia Um abraço ao pessoal da Bahia Sempre participando aí, né? Olha o som... Oh, você tá vendo algo diferente aqui? Olha o som Os sons internos, né? Que o pessoal fala Deve estar interligado, né? Um som no outro Um paredão aqui E o som interno aqui, cara Olha só Se esse cara pudesse gravar esse som E mandar, né? Aquele conteúdo daquele jeito Gravar o som A gente gostaria, né? De ver esse som aqui, cara Gostei Nem o paredão que chama a atenção É esse som aqui do lado daquele Tá vendo aí? O fuleraio Chama o pessoal da Bahia Um abração mesmo O pessoal da Bahia Chama na abração E agora vamos dar uma olhada aqui, né? As categorias da Caixa Bob É... Clebilsson Mande um salve aqui Pra meu pai, Emmanuel E minha Caixa Bob Laranja Olha Mandar um salve pro pai dele Pra Caixa Bob Eu pensei que era pra mãe dele, né? Gostei aqui Não sei se aqui é Bravox Tá parecendo Bravox Esse sistema é um vampiro Esse sistema é um vampiro Ah, agora entendi O sistema é um vampiro Ah, entendi Eu entendi a vossa mensagem É... Olha Sugando todo o povo Mas gostei da letra, viu? Gostei da letra É verdade, viu Clebilsson Tamo junto aí Caixa Bob linda, papai Chama, eu gosto Eu gosto demais Olha que só Coisa linda No papai E agora vamos dar uma olhada aqui No seu nosso amigo Cruz das Posses, né? Acho que ele não mandou o nome dele, né? Cruz das Posses Deve ser a cidade Deve ser isso Gravo bonito, viu? O Magnum Rex aqui É topado, viu? Só no bota-bota, hein? Grave bonito da bexiga, viu? Ai, papai E agora vamos dar uma olhada No seu nosso amigo Daniel De Kixeré, Ceará Mano, salve aqui O nome do som Bob Metal Suprema, viu? Ixi, maria Metal Suprema Rock Aí bota um reggae, né? Rapaz, diferente Dez em cima Do carrinho de brinquedo aqui, né? E a corneta feita aqui Com o meu amigo brasileiro É um negócio Que é ouvir som Ó, acaba que fala mal Do seu som Manda ele pagar Seu roboleto, entendeu? Manda ele pagar Seu roboleto Ou manda ele pagar As peças do som Vai ter até Uma plaquinha MP3 aqui Topa, pai Chama, Daniel Chama Olha, rapaz Tem um capacitor ali, né? Chama na pressão, Daniel E agora vamos dar uma olhada Aqui no som Nosso amigo Diego De São Paulo Abração, pessoal de São Paulo Abração Nosso amigo Maracas Bateria Chama, papai Chama Onde tá sumindo, né? Papai Tá sumindo E Bruno Gravações, viu? Pendrive atualizado Impressão do Eros Tô parando aqui Porque da direitos doutorais Cara chata Olha, gostei Olha, caixa dos módulos aqui Tem isso que a gente fica olhando mais pra isso aqui Porque é por som Top, 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 ó Pra bem nosso amigo Diego De São Paulo Rapaz Chama na Brasília E agora vamos dar uma olhada Aqui no som Nosso amigo Éder, né? Grava, pai Caixa, Bob Eu pensei que era um Trio elétrico Isso aqui, ó Impressão da porra Rapaz Pura traseira Você deixa Toma aqui E imagina a frente, viu? E é um DJ, né? Para Para disso Distribuidor de bebida Rapaz Bem feita, viu, cara? E a mesa parece que vem assim, né? Isso aqui é a gaveta, né? Eu quero ver a front A front Agora A frente Computador aí Com a mais linda do mundo Eu gosto disso aqui De vários aparelhos, né? Aí filmar a frente Castelão Castelão Não, é não, é não Botou até uma televisão aqui Olha Uma televisão, cara Mostra A tela do computador Meu amigo Que louco É, meu amigo Isso aqui você só vê aqui no canal Olha, agradeço demais Para você estar inscrito aí no canal E ver Rapaz Você não está vendo só, meu amigo Eu corto isso aqui demais, cara Olha Corneta da Olha Isso aqui toca Feita a bixiga Essas forneiras aqui Corneta é a frente, né? No caso E aqui No caso é Tornado, né? Dois tornado Aqui, rapaz Você bota o que que é, né? A tela aqui Você bota Mega dançando aqui Você bota tudo aqui Nessa tela, né? E a tela de computador Não sei o que é uma televisão Fiquei na dúvida, cara Porque a tela do computador Estava para trás, né? Olha o que que eu estou vendo Rapaz Você vê coisa, viu? Eu gosto de ver essas coisas Impressão, viu, papai? Ah, o tiro da bixiga Olha, cara Tudo arrumadinho, cara Tudo separado Disjuntou, hein? Cara Fonte 70 só E a bicha está segurando Vocês viram ali? Olha só Um modo de 3.000 Ai Dois de 3.000 Mesa aqui De 6 canais de aster Olha, não tenho o que falar não Meu amigo Isso aqui está Massa demais Isso aqui vai para meu outro canal Eu vou fazer um corte O corte canais Se você não é inscrito No outro canal Meu É o terceiro canal Se inscreve lá Só esses cortes Que eu faço aqui Cobram Olha a tela aqui Estou vendo? Estava vendo? Aí parece que ele botou Outra tela lá na frente Lá Que é o Rapaz Eu gostei demais Agora vamos dar uma olhada Aqui no nosso amigo Heitor Castro Ele que mora em Espinosa Espinosa Tornado nervoso Com certeza Ele está usando Tornado também Que boda Isso aqui mesmo É tarança Olha a pressão do som Que pena Que pena Que está um breu Da bichinha Nem para ver Tem que ligar o flash Ah ligou Meu pedido foi assim Aqui é o selênio ainda Não era nem os tornado Ainda Era o selênio ainda Toma Eita Eita Está fazendo a festa E a mãe não está em casa E agora vamos dar uma olhada Aqui no nosso amigo Henrique Oliveira Henrique Oliveira Chama na pressa Ele botou aqui no canto Aqui Está ligado Está ligado Então botou no canto Aqui para ter mais grave Né Mudou Botou aqui Mini System Misturado com Sota Tem módulos Ali né Aí Aí Me botou a placa aqui Rapaz Eu já vi isso aqui na internet Em vez de botar tudo exposto Eu quero conseguir Eu quero conseguir Vulcano aí com tornado É dizer Vulcano com a pressão dele Macia Toma 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 Gostei do som Henrique Chama na pressão E agora vamos dar uma olhada aqui No som do nosso amigo Hugo Siqueira Será se a origina é essa bicha? O caba gosta É a concerteia do sul Rapaz, caixa bonita Tem até alavanca ali E é um avião Toca que tem som Não sabe dessa jota bela aqui não Toca que tem som Tem uns frizz aqui Será se tem cana aí dentro do cara? Silveja E agora vamos olhar aqui no seu nosso amigo Iedo Galdino Iedo Galdino Aqui na praia Eita um somzinho na praia Eu não sou boa Boa noite Saudade uma praia Gustavo Ribeiro Oficial Top hein papai Chama da pressão Gostei de samba Eu quero morar na praia Eu quero uma praia E agora vamos olhar aqui no seu nosso amigo João Paulo né Olha o Eros aqui Será se ele botou em cima do isopor? Não der O importante é que tentou Não perca a sua Rapaz Rapaz eu Eu vi num sedãzinho Um dois Eros Meu amigo Esse carro tava tremendo A opressão da bexiga Meu amigo Abaixa esse cravo aí Toma papai Chama Amarelinha Odeados E agora vamos olhar ele aqui no seu nosso amigo João Ele filmou aqui no breu na bexiga Tremendo tudo Até a lata do aparelho Eu quero saber onde é que tá o som Porque só eu filmo a luz e aí Eita Essas músicas só lembra quando é criança Minha mãe botar essas músicas aqui de Não Não vou falar não Isso aí não É de Sertanejo Sertanejo Aqui é brega né No caso Meu amigo Eu odiava Hoje eu acho bom É um miniciste né Não dá pra ver direito Meu amigo Ligue 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 O flash desse celular Meu amigo O mais importante é a luzinha O flash Pra ver o som Chama aí na pressão João E agora vamos olhar Olha aqui no seu nosso amigo José Ele fala aqui Acompanhe seu canal de Três Lagoas Mato Grosso do Sul Olha um abração aí pessoal Mato Grosso do Sul É o Brasil todo E graças a Deus Você que gosta do meu conteúdo Dê um gostei agora Dê um like Dê um like Dê um like Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha aí rapaz O cara botou uma bateria de moto O cara botou uma bateria de moto Oxe É ouvir uma música aí Tem que carregar a bateria E volta de novo Aí Ouve uma música Aí acabou o vídeo Aí com certeza É porque descarregou a bateria Abraçou nosso amigo aí rapaz Jussiê né E agora vamos olhar Aqui no seu nosso amigo Kevin né Kevin Pereira E aí sim Olha aí Parece que é comigo aqui Eu tô brincando O cara é bonito Vamos voltar aqui Topa pai Já tava gostando da música E agora vamos olhar Aqui no seu nosso amigo Maico Produções né É Jair Aibara Ceará Abração pessoal de Ceará Tamo junto aí Usando aqui VPK É meu amigo Acho que é a primeira vez Que eu vejo alguém Usando no sonho escrito Que eu lembro É né Primeira vez que eu vejo VPK Eu acho ela só bonita Acho bonita Não sei se né Pessoal fala bem Fala mal Mas tá aí o VPK Acho bonito Essa carcaça dele E esse ímã aqui Eu gostei Não vou mentir pra vocês Não recebi nada Da empresa viu Não sou patrocinado Não sou conta Não sou a favor Não sou nada Eu estou falando aqui Tem aqui o VPK 90 É bonito Acho bonito Esse alfalote Deve tocar muito né Pressão viu papai Médios ali da Triton Médios ali da Triton Né Pressão Médios ali da Triton Médios ali da Triton Médios ali da Triton Eita Olha o interiorzão Eita É bom demais Olha aquela serra ali Com a música do Mamona Subiu a serra É bom demais Eita Eita E aí Maicon Aí você me matou Com a visão dessa Eu queria estar aí Rapaz Isso é bom demais Só falta uma cervejinha E pronto E agora vamos estar olhando Aqui no nosso amigo Matheus Marcelo Né Paredinho aqui Aí dizer Dexpete Marlenão Né Pressão viu papai Tornado aqui Né Médio da Magno Rex Essas fornitas aqui É de uma polegada Né O ETI No caso Ó papai Chama na pressão Gostei aí Matheus Tamo junto Aí Paredinho Tá pala Papai E agora Vamos dar uma olhada Aqui nos paredão Do Lázinho Sound Né Tinha até Baixado o som Rapaz Rapaz Aqui tem LED Viu papai Na hora que filmar Foi abaixar o som É ruim É Tóia É Era usar aqui Desulto Pulegaré Pressão Que pena Que na hora De postar O vídeo Baixou o som Rapaz Tá aí A bichona Gostei Ledzão Tá pala E agora Vamos dar uma olhada Aqui na paredinha Diferenciada Né Só faltou pintar Só faltou pintar Aqui embaixo Cara que é diferenciada Gostei da pintura Gostei da pintura Chama Apressão E agora Vamos dar uma olhada Aqui no som Nosso amigo Rádio Rádio Som Boladão Ele disse que é um bar Eles sempre tomou um Aí tinha esse som Aqui Ele filmou o som E vamos postar Agora Rádio Boladão Rádio Som Boladão Boladão Meu amigo Badaílma Não tem um som Não tem nada Pelo menos aqui O cor aqui Do som Nossa amiga Aqui tem som Tô brincando Aílma tem Rádio Aquele bar mais antigo Dos senhores Que não tem som Eu fico Tua raiva Meu amigo Eu tô passando Subwoofer Com Rapaz Agora tem um branco Agora Corneta Rapaz Tô parando aqui Que dá direito Autoraz Olha aí Rapaz Duas cornetas Aí Esqueci até O nome dessas cornetas Que é muito usado No sul Som bonita O homem atualizado O bar tem prestígio Qualidade Aumenta o som Boladão Papai chama Abraçam aí Todas as pessoas Que gostam Só nos inscreveu Tamo junto Deus abençoe E agora Vamos olhar Aqui Nosso amigo Rosa Inês Rosa Inês Não sei se é uma mulher Ou é O nome Errado Mas tá aí Mulher também Com som Só lembrando disso Muita mulher Com som Chama na pressão E agora Vamos dar uma olhada Aqui no som Do nosso amigo Leandro Ele que é da Bahia E é um hino Ah O som aqui É diferenciado Não é pra tomar Não é pra tomar uma Viu ouvindo isso aqui Isso aqui é ruim Não dá pra tomar uma Massa hein É um brega misturado Gostei Parabéns nosso amigo Leandro Gostei da vó É um médio Feito Oxi Toca Que atenção Bem gente Hoje ficamos por aqui Muito obrigado A todos que assistiram O Som dos Escritos Que gostam do conteúdo Que Deus abençoe Grandemente Deus proteja Cachorro latindo Deus abençoe A todos papai Filma na pressão Deixe sempre Deu um gostei Deu um gostei Eita porra